ATSUGA E AKEIDESHI Porra! Que bosta! Agora, vê. Chamei a atenção dela. Despurou, Gaera. Tá aí é um tempo. Hora do intervalo. Porra! Claro que você veio! ATSUGA! Cuidado, Cotista! E que noce da rabina! Ué, que empatia! ATSUGA! 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 Cade por isso. Viu Takimura? Ah, cadê ele? Há medo de enfrentar o aprendiz. Vem lá, Fruz! Isso. Agora, eu vou te ajudar, não foi ele de estar na casa. Ele já era puro, estou de certeza, não pode-o, era apenas um dever dele. Vê, qual é a situação? Eu... Sinto muito, Oda. Não. A culpa disso é sua também. Não, você não precisava. Ele teria feito o mesmo comigo. Você viu! Vou lembrar disso. Não deve ter nada no seu caminho agora. Vamos avançar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.